É Noite Estou morrendo de paixão Apago as luzes, deixo o som rolando a fita E uma música bonita só me faz lembrar você Busco meu sono, mas não durmo inconformado Outra noite apaixonado, vejo o dia amanhecer Busco meu sono, mas não durmo inconformado Outra noite apaixonado, vejo o dia amanhecer Eu sinto o amor que não compensa Que essa nossa diferença só nos faz sofrer demais Esqueça por favor o que passou Vem trazer no teu calor, refazer a nossa paz Eu sei que você também não dorme Exitada você sofre, entendeando o corpo meu John, e por favor a mágoa fora Pegue a mala e vem embora Que já espero por você Busco meu sono, mas não durmo inconformado Outra noite apaixonado, vejo o dia amanhecer Busco meu sono, mas não durmo inconformado Outra noite apaixonado, vejo o dia amanhecer Eu sinto o amor que não compensa Que essa nossa diferença só nos faz sofrer demais Esqueça por favor o que passou Vem trazer no teu calor, refazer a nossa paz Eu sei que você também não dorme Exitada você sofre, entendeando o corpo meu John, e por favor a mágoa fora Pegue a mala e vem embora Que já espero por você Eu sinto o amor que não compensa Que essa nossa diferença só nos faz sofrer demais Esqueça por favor o que passou Vem trazer no teu calor, refazer a nossa paz Eu sei que você também não dorme Exitada você sofre, entendeando o corpo meu John, e por favor a mágoa fora Pegue a mala e vem embora Que já espero por você É noite E eu sei que você também não dorme Eu sei que você também não dorme Eu sei que você também não dorme A CIDADE NO BRASIL